Você está construindo, ampliando, reformando, não importa a sua necessidade ou finalidade. Locação de máquinas e equipamentos é na casa do construtor Eduardo. É isso mesmo, Fabio. Aqui você encontra uma variedade de equipamentos, desde a parte da construção civil, jardinagem e limpeza. Eu estou com a minha obra em andamento, preciso de um andame, uma betoneira, um rompedor, não importa a máquina ou equipamento, aqui eu consigo fazer a locação. Consegue fácil, rápido e com conforto total. A gente faz a entrega e a retirada do equipamento sem o cliente se preocupar. O interessante é que não é só para quem trabalha no ramo, no segmento. É também para aquele cidadão que está em casa agora e precisa fazer um pequeno reparo, necessita de uma furadeira, precisa de uma extratora para limpar o estofado. Aqui ele consegue fazer a locação? Consegue sim, Fabio. E além do que, que tem outros equipamentos, vamos dizer, precisa esvaziar uma piscina, tem bomba d'água. Um aspirador de pó, uma escada. Uma escada. Tudo pode ser alugado, pode ser alocado aqui na casa do construtor? Exatamente, Fabio. Tranquilo, rápido e fácil. É uma infinita variedade de máquinas e equipamentos que estão à disposição para quem necessita, tanto na obra como num pequeno reparo em casa. Isso mesmo, com muita economia, que é o principal do negócio. O melhor de tudo é isso, ganhar tempo e dinheiro. Porque não necessita desprender de um momento para procurar uma máquina ou equipamento, e muito menos do lado financeiro, que é gastar ainda para fazer essa compra, essa aquisição desta máquina. Perfeito, correto. É isso mesmo, Fabio. Vem alocar aqui e vão se sentir no bolso a diferença. Casa do construtor, na doutor Jocolim, número? 1.954. Com o telefone? 3.227.3313. E no WhatsApp? 9.9109.0573. Está construindo, ampliando, reformando ou precisa fazer um pequeno reparo em casa? Vem para a casa do construtor, porque aqui é aluguel de máquinas e equipamentos ao seu dispor. Vem para a casa do construtor! Vem para a casa do construtor!